Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Meninas, tá na hora de acordar. É hoje que nós vamos passear lá no Jardim Zoológico. Ah, é hoje? Ai meu Deus, é o dia que eu mais queria e eu quero me ver o macaco. Ah, mamãe, eu posso ver o macaco? Claro, Amandinha, você pode ver todos os bichinhos que estiverem lá no Zoológico. Ai, eu adoro o Zoológico. Ele arruma também vai a noite, mamãe? Vai sim, Amandinha, vão vocês duas. Mas é, minha criança ainda do outro lado, você já foi no Zoológico, já? Se você já foi no Zoológico, já dá o seu like aqui, pra gente saber se você já foi. Ai, eu adoro o Zoológico. Bem, eu nunca fui não, né? Mas eu adoro o Zoológico. Eu vou lá me arrumar pra ir. Nath, acorda, Nath. Tá na hora de ir. Ô, abestada, acorda pra não atrapalhar meu passeio. Ai, Amandinha, deixa de cheio de desespero. Não vou atrapalhar seu passeio. Por que você não quer acordar, né? Por que você não tira o lego isso da calha? Por quê? Ai, abestada, é chavenda. Vai, tira isso da calha. Agora sim, abestada. Eu posso olhar pra chavar a calha. Ah, mas a mamãe vai arrumar a gente pra ir no Zoológico? Claro que vai, né? Você não sabe que hoje que nós vamos ver os macacos, a gente vai ver o urchinho. A gente vai ver um monte de piso bonito. Mas, amandinha, eles não vão pegar a gente? Claro que não, abestada. Eles ficam quietinhos lá na casinha deles. E a gente só pode assim, ó, joiando. Ah, então tá bom, amandinha. Vambora. É isso mesmo, meninas. Vamos guardar a chupetinha. E hoje eu vou colocar nas minhas meninas esses dois lookinhos super fofos. A mandinha vai com esse macacãozinho com o rosto de gatinha, que é muito fofinho. E a minha, a Nath, vai com essa blusinha de unicórnio e uma sainha rodada, cheia de babado, muito fofa. Vem cá, Nath. A mamãe vai cuidar de você primeiro. Ai, é cheio, piachim. Um puxa-chaquismo nazado. Ai, minha irmã, amandinha, é terrível, né, mamãe? É verdade. A sua irmã, amandinha, é muito ciumenta. Vamos tirar esse bórezinho, que é de mimi, pra colocar sua roupinha de passear. Vamos colocar a sainha, Nath. Calha, mamãe. Coloca os peizinhos aqui. Nath, tem que se comportar direitinho lá no zoológico, tá bom? Tá bom, pode deixar que eu vou me comportar direitinho. Eu vou ser uma menina bonita, obediente. Isso, Nath. Tem que obedecer a mamãe. Dá os bracinhos pra mamãe. Pontinho, mamãe. Ah, assim que a mamãe gosta. Uma criança bem educada e bonita. Isso, mamãe. Eu quero ser educada e bonita, mãe. Porque senão, os macaques nem podem gostar de mim, né, mamãe? Ah, é. Pode ser, Nath. Os bichinhos só gostam de crianças educadas. Ah, então, assim, fica bom pra mim, mamãe. Se eles gostam só de criança educada, fica bom. Porque aí eu vou ser bem educada, mamãe. Isso, Nath. Agora eu vou pentear esse cabelo. Vem cá. Deixa a mamãe pentear seu cabelo aqui atrás, que tá um pouquinho embolado. Tá bom, mamãe. Pentei meu cabelinho. Deixa a mamãe pentear. Tá bom, mamãe. Eu achei uma menina comportada. Isso, Nath. Seja uma menina comportada, igual as crianças que estão em casa. Mas mamães que estão em casa também estão comportadas? São sim, Nath. Elas ficam quietinhas pra mãezinha delas pentearem o cabelo, pra dar banho. Pra arrumar também, mamãe? Isso, pra arrumar também. Elas ficam muito comportadas. Igual você, minha Nath. Você também é super comportada. Deportada. Cai, mamãe. Porque eu quero pachear e eu quero chamar a menina boazinha. Isso, Nath. Você tem que ser uma menina boazinha. Olha como tá bonitinha a sua franjinha. Tá xinho, mamãe. Porque foi você que penteou, né? Isso. Porque você deixa a mamãezinha pentear, aí fica muito fofo. Olha, essa franjinha já tá boa. Agora a mamãe vai arrumar a sua irmã Amandinha. Mamãe! Já sei. Você quer batom, né? Eu quero, mamãe. Mas espera um pouquinho. Primeiro a mamãe vai arrumar a Amandinha. Depois que a mamãe arrumar a Amandinha, a mamãe passa batom em vocês duas. Ah, então tá xinho, tá bom, mamãe. E a mamãe ainda tem que arrumar a sua malinha. Porque você tem que levar uma malinha com as suas coisinhas. Uma mudinha de roupa, se você sujar lá no zoológico. Ah, então tá bom, mamãe. Vem, Amandinha, sua vez. Ai, agora olha o peijo rijo. Como é que a mamãe vai pentear meu cabelo? Chamar o meu cabelo é de plástico. Calma, Amandinha. Todo cabelo é bonito, até o cabelo de plástico. E a mamãe vai pentear seu cabelo de plástico, sim. Vai colocar um lacinho bem aqui, você quer? Ai, eu quero, mamãe. Então tá, vamos trocar de roupa. Dá o pezinho pra mamãe. Calma, mamãe. Tem que botar o pezinho aí pra poder eu me arrumar, né? Isso, Amandinha. Coloca o pezinho bem aqui, olha. Pra você ficar bem bonita. Ah, cadê o pezinho da Amandinha? Cadê? Ah, achei o pé da Amandinha. Vamos ver se a gente acha o outro pé. Ah, mamãe, você faz cócega no outro pé, mamãe? Ah, você gosta de cócega, né, Amandinha? Eu adoro, mamãe. Agora vamos subir o macacão. Olha que fofura, Amandinha. Ah, mamãe, eu achei, né? Não é pra me gambar, não, sabe? Ah, mas você sabe que é linda. Pois é, mamãe. Até eu achei disso, sabe? Que eu achei a maquiagem. Tão esperta, que é 10 de show cheio. Tá bom, Amandinha. Agora vamos pentear o cabelo. Ai, cabelo de páscoa. Meu show é até um cabelo de neném de verdade. Ah, Amandinha. O seu cabelo também é de neném de verdade. Mas, mamãe, meu cabelo é de páscoa. Calma, Amandinha. Calma. A mamãe vai botar um lacinho bem bonito. Vai ficar bonita, tá bom? Tá, mamãe. Lachinho bonito. Eu também gosto. Ai, ai. Minha mamãe penteia o meu cabelo de páscoa. Deixa eu pegar um lacinho, Amandinha. Vou ver um bom lacinho pra minha Amandinha. Deixa eu ver. Hum... Já sei. Esse lacinho da Loll Surprise vai ficar lindo no cabelinho da Amandinha. Olha que fofinho. Todo rosinha. Cheinho de brilho. Vai combinar muito bem. Olha, Amandinha. Ah, mamãe. É cheio da Loll Surprise, né? Isso, Amandinha. Da Loll Surprise. Vou colocar aqui no seu cabelinho. Pronto. Tá linda. Hum... Um sapatinho que vai combinar com a roupinha da Nádia. Ah, esse rosinha aqui vai combinar muito bem. Vai ficar bem fofinho. Mas eu preciso de outro sapatinho pra roupinha de Amandinha. Deixa eu ver. Botinha não. Vai tapar muito os pezinhos dela. Porque não tá tão frio hoje. Vou colocar esse roxinho aqui. Que vai combinar com o macacão. Vem, Nath. Deixa a mamãe colocar no seu pezinho. Tá bom, mãe. Hum, eu adoro esse sapatinho. Mamãe, eu acho ele tão fofo. A mamãe também acha. É rosinha. E é muito bonitinho. A mamãe adora esse sapatinho e você. Agora é sua vez, Amandinha. Eu chepe por último, né? Chepe no pé juíjo. Amandinha. Para com isso. Você tá linda. Olha só. Agora a mamãe vai arrumar a bolsinha de vocês. Uma maletinha para cada uma. E a mamãe vai colocar as coisinhas de vocês. Eu vou colocar essa malinha aqui, ó. Essa maletinha super bonitinha dos minhos. Para Amandinha. Vou abrir aqui. Amandinha vai levar uma fraldinha. Da galinha pintadinha. Porque ela pode precisar mudar a fraldinha. Eu também vou levar para Amandinha. Esse vestidinho aqui. Todo de melancia. Que é bem a cara da Amandinha. E bem fofinho. Porque se ela sujar o macacãozinho lá no zoológico. Ela pode trocar. E aí não precisa vir para casa sujinha. Vou levar também esse biquinho aqui para Amandinha. Porque às vezes quando a gente volta para casa no carro. Amandinha tem sono. Então eu vou levar a chupetinha dela. Para ela poder dormir. Eu vou levar também para Amandinha. Essa mamadeirinha aqui, ó. Que é uma madeira de abóbora. Eu não vou levar muita coisa para ela comer. Porque a gente não vai ficar lá o dia todo. É só se por acaso der uma fominha. Então eu vou levar essa mamadeira também. As coisinhas da Amandinha já estão prontas. Vou fechar aqui. E agora eu vou arrumar as coisinhas da Nath. Deixa eu arrumar essa maletinha da Minnie aqui. Super fofinha. Para a Nath. Levar as coisinhas dela. Vou colocar uma fraldinha também da galinha pintadinha. Para a Nath. Esse vestidinho amarelo super fofo. Para a Nath também. Porque se ela sujar a roupinha que ela está. A mamãe já pode trocar ela lá. E ela não precisa voltar para casa sujinha. A Nath não gosta de chupeta. Então eu vou levar isso aqui para ela. Que é a naninha dela. Ela adora dormir com a naninha. Ela não vive sem essa naninha. Então eu vou colocar aqui. Bem na maletinha dela. E para a Nath não ficar com uma fominha. Eu vou levar essa mamadeira aqui para ela. De cereja. Porque assim ela pode beber lá. E a gente pode brincar de fazer um piquenique. Prontinho. Está tudo arrumado as coisinhas da Nath. Mamãe. Achim. Pula caso. A gente vai sair de casa sem comer nada? Não, amandinha. Olha. A mamãe vai dar um pouquinho de suco para vocês. Porque no meio do caminho. Nós vamos parar para tomar café da manhã com o papai. Ah, com o papai. A gente vai lá no trabalho dele, mamãe. Vai dar só uma passadinha rápida. Ai, que bom. Eu adoro. Hum. Eu vou pegar um suquinho de limão para a Nath. E para a amandinha. Ah, já sei de laranja. Ela adora. Olha, meninas. Eu trouxe suquinho. Vamos lá, amandinha. Vamos beber esse suquinho de laranja. Bem gostoso e nutritivo. Ai, que milagre. Que eu chope mesmo. Vai até suver. Para com isso, amandinha. Hum. 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 Ai, mamãe. Oi, amandinha. Como eu adoro. É mais mamãjinha. Oi, amandinha. Lá vem marmota, né? Não, mamãe. Não é marmota. Não achar porque que é? Hum. Desembucha. Ah, que o peixe de batom nas peixas. Eu já sei. Amandinha. A mão vai passar. Toma. Agora é a sua vez, Nath. Ai, mamãe. Eu quero o suco. Eu sei, Nath. Você adora suco de limão, né? Mamãe, é meu preferido. Então, tá. Todos os sucos das comidas são as preferidas de vocês, né, crianças? Hum. 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 Mamãe, tem um azedinho bom, né? É. Suquinho de limão é um azedinho muito bom. Toma. Hum. Ai, adoro. Doro, adoro. Hum. Suque. Hum. 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 Mamãjinha. Já sei. Você vem com a mesma armosa de Amandinha. Vocês querem passar batom, né? Sim, mamãe. Por favor, xinho. Tá bom. A mamãe vai passar e depois vamos para o zoológico. Olha, Amandinha. A mamãe vai passar esse batom em você hoje. Pode ser? Claro, mamãe. Pode ir. Chica, quer um batom bonito. Tá bom, Amandinha. Vamos abrir aqui, ó. Esse batom é das meninas mesmo. Ele é bem rosinha. Olha só. Como ele é rosinha. E ele é super fofo. Vai ficar lindo, né, Amandinha? Claro, né, mamãe? Eu adoro passar batom nas beixas. Ah, as crianças já sabem. Se vocês sabem que a Amandinha gosta de passar batom, crianças, já deixam o like de vocês, hein? Vamos lá, Amandinha. Xem borrar, hein, mamãe? Amandinha, é só você não ficar falando. Se você ficar falando muito, a mamãe acaba borrando, Amandinha. Tá bom, mamãe. Eu quase não vou falar. Eu vou ficar aqui, anjo, quietinha, xinstatalhada. Muda, muda. Não, Amandinha. Muda, não. Olha como tá linda a minha Amandinha de batom rosa. Ah, não é pra me gambar, não, mamãe. Mas eu fiquei bonita. Verdade. Agora vê a sua irmã. Minha princesa, Nath. Faz o biquinho. Ah, Nath, você é tão fofa também. Todas as minhas filhinhas são super fofas. Ai, a mamãe borrou. Deixa a mamãe limpar, deixa. Deixa a mamãe. Deixa a mamãe limpar, limpar. Um macacinho, um macacinho, um macacinho igual a ele. Ah, eu acho que ele sabe que você é um pouco diferente. Ai, tá bom então, mamãe. Ah, pra chubar todas, ficar bonita. Ai, tá linda, minha princesa. Ai, como nós estamos lindas. Com o nosso batom, nossa roupinha linda. Mas, gente, que ancha aí do outro lado. Amandinha, eu vi que aquela que ancha ali tá rapando fora do nosso vídeo. E nem deu like, nem compartilhou com os amiguinhos. Não pode, que ancha. Tem que dar like aqui e compartilha vídeo com os seus amiguinhos. Ah, vocês querem um beijo de batom, é? Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Nath, hoje você vai conhecer o clube. Você vai gostar bastante. É, mamãe, mas o que que tem lá no clube? Ah, Nath, tem muitas coisas legais. Tem piscina pra você tomar banho. Tem também um campo que você pode jogar bola lá com as outras meninas. Tem restaurante pra papar, parquinho. Ah, sim, eu não conheço nada dessas coisas, mamãe. Mas eu vou gostar, né? Vai sim, Nath. Mas, gente, eu já tô sabendo que eu tenho um monte de ancha que já tá me olhando. Você me conhecia já? Meu nome é Nath. Se você não me conhece, é porque você não é ancha que ancha. Corre aqui, então, pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que tem aqui. É isso mesmo. E hoje é o primeiro dia da Nath na piscina, lá no clube. Eu vou colocar esse maiô super fofinho na minha Nath. Vem aqui, Nath. Deixa a mamãe tirar aqui essa roupinha. Tá bom, mamãe? Pra você colocar o maiô super fofinho. Olha como você ficou fofa, minha Nath. Sandalinhas que combinam com o maiô da Nath. Olha aqui, Nath. Vamos calçar a sandalinha. Porque lá não precisa de sapato fechado. Porque tem piscina. Super fofinho. Nath, agora desce daí pra mamãezinha arrumar o seu cabelo. Tá bom, mamãe? Eu vou tirar esses dois laços aqui, Nath. E esse aqui também. Nath, cadê a sua orelhinha? Caiu. Ah, mamãe achou. Tá aqui, Nath. Eu quero colocar minha orelhinha, mamãe. Ah, eu já sabia. Eu vou colocar essa orelhinha aqui. E deixa a mamãe pentear o seu cabelo agora. Porque você acordou com o cabelinho todo bagunçado. Eu sei, mamãe, porque eu tava mimindo, né? Isso mesmo, Nath. Quando a gente dorme, o cabelinho amassa todinho. Mas pronto, seu cabelinho já está super brilhante. Você quer colocar aqui uma florzinha? Eu quero, mamãe. Então a mamãe vai colocar a florzinha aqui em você. Super fofinha, Nath. Tá bom, mamãe. Deixa a mamãe pentear o seu cabelinho. Isso, Nath. Meu cabelo tá bagunçado. Tá, Nath. Cresceu toda a sua franjinha. Ah, a mamãe vai cortar, então. Deixa a mamãe acertar a sua franjinha. Mamãe, você faz o melhor corte de cabelo. Isso, pronto, Nath. Já ficou super bonitinho pra você ir pro clube. Mas você vai precisar de um óculos escuro também, Nath. Pra quê, mamãe? Porque tá muito sol. É pra proteger os seus olhos. Então tá bom, mamãe. Coloca em mim. Você vai ficar uma gatinha, Nath. Ficou uma princesa, Nath. E a mamãe vai arrumar a sua malinha, Nath. Que você pode precisar de algumas coisas lá no clube. Então tá bom, mamãe. Ela vai levar essa malinha aqui. Que também pode ser levada pro clube. Mas ela é cheia de aviãozinho. E ela é super fofinha. Vou colocar esse sabonetezinho aqui. Pra Nath levar. Porque quando ela acabar de tomar banho de piscina. Ela pode tomar banho lá no clube. E se ensabuar. Vou colocar aqui, Nath. Tem também uma garrafinha de água. Porque se ela quiser pegar água lá no bebedouro do clube. Pra beber na piscina. Ela vai poder. Uma barrinha de chocolate. Porque ela vai almoçar lá no clube. Mas se ela quiser comer um lanchinho. Vai ter uma barrinha de chocolate pra ela comer. Também vai levar. Pasta de dente. Pra escovar os dentinhos depois do almoço. Porque não pode ficar com o dentinho sujo. Que dá caraca. A escovinha de dente da Nath. Que é super fofinha. Eu vou mandar pra tarde. Se ela quiser fazer um lanchinho. Esses biscoitinhos aqui, olha. Esse biscoitinho é em formato de aviãozinho. Tá vendo aqui que fofinho? A Nath vai adorar esses biscoitinhos. Vou mandar o pentinho dela. Porque ela pode querer pentear o cabelo. Depois sair da piscina. Porque vai ficar muito bagunçado. Esses dois lacinhos. Porque ela pode querer mudar de penteado lá. Porque a minha Nath é super vaidosa. Vou colocar aqui pra ela levar também. Pronto. Esse batomzinho eu vou passar na Nath agora. E vou colocar pra ela levar também. Vem cá Nath. Deixa eu passar o batomzinho em você. É um batom rosa bem clarinho. Que combina muito com a piscina do clube. E super fofinho. A Nath vai amar ficar com esse batomzinho. Pra hidratar os lábios dela. Vou colocar esse batomzinho. Pra ela levar também. Porque se durante o dia ela quiser passar. Ela pode passar esse batomzinho. Até porque é a primeira vez que a Nath vai sair de casa. Ela nunca saiu de casa. Ela tá tendo várias experiências de primeira vez. Porque ela acabou de sair da caixa. Olha só que coisinha mais fofa. Mas ela também vai precisar de uma toalhinha. Eu vou mandar essa toalha aqui. Super fashion. Que olha só que bonitinho. Ela tem orelhinhas. Olha só. Um rostinho aqui. Na verdade ela é um roupão. É só fechar aqui. E amarrar bem assim. Na cintura da baby. Que fica super fofinho. Olha só a manguinha como é. Eu vou mandar também. Essa prancha aqui. Porque a Nath pode deitar aqui na pranchinha. E ir surfando na aguinha da piscina. Lá no clube tem piscina de adulto. Que a Nath não vai. E tem piscina de criança. Que é bem rasinha. Aí ela vai poder usar essa pranchinha. E não vai ter nenhum perigo. E é assim que eu vou olhar pro clube. Será que no clube tem coisa legal? Você aí do outro lado, criança. Você já foi no clube? Se você já foi, escreve pra mim o que tem lá. E é isso mesmo, criança. Mas gente, você aí, hein? Você não vai rapar no fone do nosso vídeo e dar like não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijinho pra vocês. Eu vou lá no clube.